E aí galera mais um Zeph pra vocês, vou go to play! Zeph contra o Imperius galera, tamo pesadão aqui com o Tebowbequeles Paulista e tio Piela parceiro de sombra! Ouvir você pode vender? Bom, vamo lá! Vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá... Cê gosta do bentão? Início da rodada, Bomba de Querida츠 , seessa pra tomar um granada, eu sempre tomo granada aqui Olá as granada ó Eita po*** Ramom Bomba derrubada Nossa trabalho, Deitei no lugar mais crypt que tinha Bomba de Querida Coffee Né porra Isso dói! Tô na dorme morrendo Caralho Não, não, não Vou morrer Tem embaixo, cara Eu quero que tu faça o que? Ah, sim, sim Nossa, tem que ir inteiro Dá pé, dá pé pra ele subir Ah, vai lá, vai lá da base, vai lá da base Ah, esse aqui tá ali Pega depois, tem que descer pra pegar os caras da base Ah, tá vindo aí, entrou aqui, ó Posso lançar? Vem, pega, pega Ah, velho, o cara pegou no canto, que eu não consegui atirar nele, velho Vai tomar no canto Vem, senhor, generalão, cuidado a pouco Será isso aí? Bomba adquirida Nossa, tô com 3PC, velho Tô com nada Ó, tem um mágico ali Vai ressar, vai ressar Bomba derrubada Ai, caralho, caralho Ai, nice, granada É, nossa, granada Tá kikou em 4 paredes ali, mano Tudo pelo, tudo pelo, tudo pelo, tudo pelo, tudo pelo Ah, um combo kill aí Com 3 4 Descarga de cash, pode levar tudo de interplay Baixa o título, deixou a nossa base É sniper Pode vir pela flight também Vai Vai lá, vai Vai lá, vai Vai lá, vai lá, vai lá no fundo, o muro quebrado É um cara lá Me empurra o muro quebrado, ó Ó Pegou Ah, vai Caralho Tá feio Morreu O inimigo eliminou nossa equipe Mano, vai, vai, vai Eu errei, vai Vai que a bomba Sai de uma bomba Eu não vou subir mais nessa porra não, mano Início da rodada Lançando o caralho Eu pego Bomba adquirida Bomba adquirida Bomba adquirida Bomba adquirida Bomba adquirida Vai dar réis Vai já Não consigo ver, velho Era pra você ter dado réis rápido, velho Quando você mata o cara já era pra você dar réis Com certeza não ia ter outro lá Médico, tá a janelão Tomado no c**o, cara Na cara Na cara Ó, tem um outro Médico Correu a sombra Baca dois Bota apertada Costa Pegou uma aqui mesmo Ixi, manxi, manxi Life Life to seu lado Médico Nossa, o Médico é ruim Marca o fundo ali, velho Marca o fundo ali, velho Fica no fundo aí, ó Fica aí Ele vai dar réis Com dessa a mãe A parede Fica na parede O que eu faço? Fica marcando o fundo aí Pô Pega a McMillan aí Fala que será Fica calado agora Falei se eu tomou um café Passa O fundo, a azul Vai subir? Chubiu, filho Ó Que é isso, velho Cara, teletransportando Ô, louco Vai estar sem mais Morreu Ah, velho Cara, teletransportou Véi que nojo mano É bugado esse bagulho Eu tô noigado Perdemos a rodada, bomba desarmada Fogo escroto da porra Inicio da rodada É chato demais isso Eu na patrulha Tem um comigo aqui Provação E vai, vai, vai Politex, west Ai 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 ele morreu Boa 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 E é meu e é meu Eu derrubaio? Derrubou não Tem que te derrubar Prepare a bomba Vamo pra dois não Inicio da rodada Bomba adquirida Matagina Matagina Mano derrubou os caras tudo Eu derrubei tudo Como é que mata Desgrama Tem costa Tem costa ruchando Três costas Snipe engenheiro Tá ruchando costas Não dá vida aqui Tio pila Tio pila Tio pila Tio pila Sai fora Sai fora Snipe tá mirando aí Aqui não sobe Não sobe Como eu vou dar Tem como Tinha um médico Tinha um médico embaixo Cadê Tá no bom Tá no bom Tá no bom Bacana eu tô subindo aí da direita Tem quantos? Tem dois Não não cegou Pegou nas costas Alguma fumaça então Ele tá parado Vai Tio O corpo vai denunciar se pular Não tem ninguém não O corpo tá no teu pé não tem ninguém não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Coça tio pila Costa tio pila Costa tio pila Costa tio pila Tá porra Meu Deus Tá porra Tio pila Que isso meu Início da cordada Mãe Uma romba de petirão Início da cordada Tô louco meu morri morri a velha não vou mais por aqui velho não vou velho toda vez eu morro olha o paulista o pé do cara lá pistola porra vai lá paulista aí não vou mais ali vai não vou toda vez velho eu morro ali granada é mesmo dá para pegar tudo o chefeiro aí que pega tudo mesmo que eu quero ver jogar granada que bando de cotovem em início da rodada o lichão lixão lixão ai 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 foi janelão obrigado a gente vai ruxar de novo ninguém vai ficar no bomba aqui dentro de mim não tá ruxando já velho tamo aqui velho você tá dando médico dando reis não tô marcando também médico dando reis médico deu reis janelão ai eu vi eu sei você não pelo amor de Deus eu vou olhar o macete tava bem que boa velho a vai se foder cara tomar no cu com esse lixo falando a correm 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 com eles estão no chão médico médico janelão matei Boa de bomba, ruxa a janela, ruxa a janela Levou sombra, levou dois, mais um, mais um, mais um Vencemos a rodada, equipe inimiga eliminada Descendo os locais de instalação da bomba Tem alguém jogando nada comigo, que eu sempre dou full hit sozinho Início da rodada Pega alguém com sombra Joguei um ful, 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 ziu Tô noigado, pessoal, não contou muito comigo não Tô... Dei metade do hit Dei hit mais que full, velho Ah, mano Porra, como que os caras morrem, cara? Sei lá E a gente morre, né? Agora sai do que a gente morre E a gente morre E ele joga tudo, a gente só joga dois Eu acho que ele joga tudo de uma vez Joguei na guard aqui, pô Joguei na guard aqui Eu acho que é isso aí, eu teo Não, eu teo, cara Oxe, o cara embaixo vim, véi Embaixo Tem sim, tio O cara é camper, o de blade Ah, ele é muito bom Ele tem em cima Tem uns que eu tenho e passa em cima Ele foi feira até o T-Bomb Ele não foi dois não, Sombra Tão tudo um Tá tudo um Volta é bom, volta é bom Ah, eu não perdi o combate, perdi, perdi Errei todas as barras Pega, siga, 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 siga Pau lista, eu vou puxar o médico, puxa outra classe aí, vai Morri, vai, pãs, vamos de life, mano Puxou o palista, eu puxei o médico Puxa o lixão, ruxa o lixão, ruxa o lixão Deus um amigo Tá la no fundo, tio Tá lixão Boa GG Me deu sorte, minha cley Minha cley foi a salvação da vaga Tivemos de locais, intonação da bomba Ai, ia Inicio da rodada ... ... ... Gostou do Imboot e aí 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 eles devem ter parado assim eles devem ter parado e eles falam assim eles aprenderam a jogar granada granada de novo vai chove chove e aí a atmosfera em cima eu tenho que fazer um pezinho vem aqui joga lá no ano no meio da feira lá com a feira vai estão ruxando ele sobe pelo velho matou varado velho olha isso olha isso e janelão tem janelão que janelão a velha que nubada velho o cara puxou tudo médico meu oi mano eu falei para vocês vim feira não falei eu falei para vocês vim feira para vocês não vinha se estivesse vindo era ful velho nem aparece feira não eles vão feira não eles vão dois velho então joga nada é dois cara eu metade do lado aqui da porta é bom que mentira velho desse cara velho que mentira que já acabou o cara deu um tiro eu dei um tiro na cara do médico velho ele não morreu meu deus eu acho que eles ficaram até alegre eu ia tancar aqui eu ia tancar acho que eles ficaram até alegre vamos ganhar essa ai meu deus é isso ai galera se gostaram do sete tem aquele like maloto o pastilho dos seus favoritos valeu fui